Para a instalação de fotocélulas na central inversora Sprint 3F, primeiro, identifique os bornes de alimentação e os bornes de contato de saída da fotocélula. Será necessário deixar o contato de saída aberto. Para essa alimentação, utilizaremos o fio vermelho para positivo e o fio preto para negativo. Os fios branco e azul são referentes às saídas das fotocélulas, contatos NA, que serão ligados na central. Na central inversora Sprint 3F, os dois primeiros bornes são de alimentação 12V, gerada pela própria central. Será instalado o fio vermelho no borne de 12V e o fio preto no borne GND. Os bornes 2 e 3 são utilizados para a saída NA. O fio azul será aplicado no borne GND e o branco no borne FTC. Quando conectado o contato GND e FTC, ao acionar a fotocélula em percurso de fechamento do portão, o portão irá parar e abrir novamente. E agora, a favor que no borne obleira e prov sle 너무 bom. E aí 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 E aí